O governador do estado de Rondônia, Daniel Pereira, realizou a posse de novos secretários na manhã de segunda-feira no Palácio Rio Madeira, em Porto Velho. Um deles, Miranda Botelho, novo secretário-chefe da Casa Civil. Nós estamos aqui para cumprir determinação do nosso governador, Daniel Pereira. Ficamos honrados com o convite e a nossa responsabilidade aumentou, que nós não podemos decepcioná-lo. Porque eu entendo que o povo de Rondônia está muito esperançoso nesses oito meses. E nós vamos procurar, da melhor maneira possível, com muita humildade e responsabilidade, cumprir o nosso papel. Daniel Pereira cita essas mudanças, principalmente para melhorar a segurança pública. Antes de buscar novas forças, reposicionar aquela que nós já temos. Então nós esperamos que esses policiais militares, civis, bombeiros, polícia técnica, possam voltar para suas instituições. Agradecemos a todos aqueles que serviram ao governo e continuarão servindo, mas na atividade fim para a qual cada um deles foram contratados. Os novos secretários que tomaram posse foram O Tenente PM Júnior Martins Figueroa, no cargo de secretário-chefe da Casa Militar. O Capitão Felipe Rodrigues Menezes, no cargo de secretário-subchefe da Casa Militar. O Capitão Jefferson Ribeiro, no cargo de diretor administrativo. O Capitão Bruno Costa, no cargo de diretor de operações. Rafael de Gracia, no cargo de diretor militar. Miranda Botelho, cargo de secretário-chefe da Casa Civil. Doutor Hélder Riesler, secretário-subchefe da Casa Civil. Paulo Francisco, superintendente estadual de gestão de gastos públicos administrativos. Michela Barros, diretor de gestão de suprimentos. Zuleika Jacira, no cargo de secretária de Estado de Assistência Social. Edivaldo Batista, do cargo de superintendente estadual de gestão de pessoas. Hamilton Santiago, secretário de Estado do Desenvolvimento Ambiental. Oswaldo Luiz Pitaluga, cargo de secretário do Estado Adjunto do Desenvolvimento Ambiental. Miguel Câmara Novaes, presidente do IDEB. Adriano Castro, secretário de Estado da Justiça. Ricardo Andrade de Souza, superintendente de Estado para Resultados. Francisco Carlos Cavalcante, presidente do IPEM. O senador Acir Gurgas esteve presente e elogiou as indicações do atual governador. Essa equipe que vem integrar esse governo, que continua com um novo jeito, é uma equipe eficiente. E o jeito do Daniel a gente conhece e tem uma expectativa positiva muito forte. Eu não tenho dúvida que Rondônia vai ganhar muito com esse novo governo, com essa nova equipe que toma posse hoje aqui no governo do Estado. Obrigada. 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 Obrigada.